Há uma decisão da mesa diretora do Senado Federal que precisa ser observada do ponto de vista da separação dos poderes e do afastamento há nove dias do término de um mandato de um presidente de um poder por decisão monocrática. É isso que tem que ser observado. Eu já como presidente do Senado Federal me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas que eu fiz questão de cumprir citando um a um foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os super salários no legislativo. Ele concedeu uma liminares e me obrigou a citar um a um. E eu citei um a um os 1.100 servidores do Senado que ganhavam acima do teto e desfiz o super salário no Senado Federal. Em outras palavras, toda vez que ele ouve falar em acabar com o super salário, ele parece tremer na alma. E ao tomar uma decisão para afastar nove dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Nós estamos a nove dias do término do mandato. Eu anunciei um calendário aqui que foi aprovado pelos líderes, um calendário importantíssimo, de matérias importantíssimas de interesse nacional. É óbvio que continha esse calendário algumas matérias que feriam interesse do próprio judiciário, do Ministério Público. Mas isso é da democracia. Eu acho que há nove dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia sinceramente merece isso.